Gente, eu tô aqui em Afogado, nessa loja aqui, é muita utilidade, é preço único aqui, é R$3,50. Eu vou virar a câmera pra você ver melhor, aí eu vim mostrar pra vocês, gente, aqui a loja em Afogado. Ela é bem localizada, fica aqui, bem perto dessa pracinha, onde tem uma igreja católica ali. Mas eu mostro pra vocês depois, vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês, gente, aqui, o preço é outro. É tudo por R$3,50, aí eu vou virar agora e vou mostrar pra vocês. A frente dela é assim, ó, ela é bem fácil de encontrar, é uma loja amarela, aí você vai ver logo, preço único, R$3,50. Assim que você chegar, você vai ver logo o preço. Tem essa placa aqui, bem grande, aí na entrada já tem aqui, ó, gente, tem esses panos de chão, assim. Pano de chão, tem pano de prato, eu não vou estar dizendo os preços, porque é preço único aqui. Aí tem variedade, eu comprei aqui, aqueles potes com a tampinha rosa. Aí tem aqui, ó, gente, esses copos aqui, ó, infantil. Essa loja aqui, ela é bem recheada de coisas, esses produtinhos para o lar, utilidade doméstica. Tem esse, esse, esse porta-moeda aqui, que eu achei tão diferente, gente, ele é de caixa d'água, ó. Imitando uma caixa d'água, como ele é bem diferente. Tem copo. Tem, ó, vasilhinha de plástico aqui, aqui no falta, gente, é pra aqui, tem uma infinidade, ó. Aqui em cima, aqui embaixo, tem também, eu passei aqui, ó, tem produtinho de beleza, gente. Tem shampoo, tem condicionador, tem até reparador de ponta, gente, por R$3,50, eu nunca vi, não. Ó, tá aqui, ó. Tem óleo, é óleo de banana, tem, tem até produto infantil. Aí eu, eu comprei aqui, aquelas coisas aí que vocês viram com a tampinha rosa, eu comprei aqui nessa loja. Vocês gostaram. Tem esses potinhos de... De plástico, esse daqui é tão bom, esse aqui é porta aquelas bolachas. Se tivesse um rosa, eu ia levar, gente, é porta, bolacha, creme e caque. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aí, como eu vim aqui em afogado, nem prazeres não, tá, gente? Aqui em afogado, é na Avenida do Largo da Paz. Ela é bem fácil de encontrar, porque ela tem esse nome na frente, esse preço único. Aí, assim, ó. Tem bastante, e esses tapoé aqui. Tapoé não, né? Essas vasilhinhas, né? E tapoé é marca. Ela é bem dura, é um plástico, bem resistente, gente. Eu gosto pra guardar, assim, sobras de alimento. Eu acho bem útil esses potos pequenos em casa. Eu uso todinho. Tudo que eu compro, eu uso. Eu não gosto de comprar e guardar, não. Só assim, gente. Eu que compro e já uso. Ó aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui é essas vasilhinhas com tampa. E essa aqui de cima tá bem grande. É bom pra colocar bolo, fatialho. Né? Que tem a vez que a gente deixa na boleira e da formiga, essas coisas. E aqui. Nessa parte aqui, ó, gente. Tem um monte de corda e alimento. Olha só essas canequinhas aqui, ó. Ai, tô com medo de derrubar. Ó que lindo. Esse tipo uma canequinha de alumínio. Tá valendo muita pena, gente. Três reais e cinquenta. Tá vendo, né? Vou colocar aqui. Peraí que eu sou desastrada. Compre. Mais bem aqui. Agora isso aqui. Peraí que eu não vou comprar, não. Tu ajuda. Vem aqui, ó. Pai de mim. Ó, gente. Tem isso aqui também, ó. Bem diferente. Um cortar acetona. Vou colocar acetona aqui. Aí é só apertar aqui, ó. Ela sobe. Aí quando você apertar aqui, já aperta com o algodão. Gostei. É bem diferente, né? Tem esses copinhos aqui, pequenos. Tem funil também. Papero. Ó, gente. Tem essas caixas aqui, ó. É vocês que vão participar no Natal da Amiga Secreta. É qualquer uma. Tem todo tipo de modelo e tamanho. Três reais e cinquenta também, gente. Ó essa daqui, ó. Pra agora no Natal que vai presentear. É uma boa opção essas caixas aqui, ó. Ó, meninas. Eu tenho uma dessa aqui, ó. Isso aqui é tão bom na geladeira. Colocar queijo, presunto. Que é dois em um. Esses potesinho aqui. Eu tenho um desse aqui com a tampa preta. Como eu tô trocando pra rosa, eu tô comprando tudo novo. A parte aqui sempre tem, né? Essas partes aqui, gente, sempre tem. Brinquedo. Esses brinquedinhos. As crianças gostam. Isso aqui tudo é brinquedo. E... Brinquedo aqui é que não falta. Olha esse carrinho, como tá bonitinho. Ó, é bem cheio de coisinha ele, ó. Vem uma pá. É bom pra levar pra praia, né? Esses pequenininhos. Que lindo. Ele é bem compacto. Dá pra levar na bolsa. Bem pequenininho, ó gente. Ó, cabe na palma da minha mão. E vem uma pá. Uma peneira. Vem um... É, um peixinho. E vem outra coisa. Que engraçado, né? Achei lindo ele, ó. Pra brincar com areia. Vem quatro desse aqui, ó. Bem interessante. Se você procurar, gente. Se você entrar nessa loja e procurar, tem muita coisa boa. Tem aqui. Agora chegou essa... Essa parte aqui que eu fico doido. Tá por aqui, gente. Eu só não compro porque já tenho aquele. Ele não é de vidro não. Ele é de plástico. Eu já tenho aquele que eu comprei aqui. Aquele todo liso, com a tampinha rosa. Quando eu vim aqui, não tinha esse aqui. Por isso que eu comprei aquele. Mas esse daqui tá lindo. Esse... Do flamengo. Essas garrafas aqui, gente. Como tá. Bem grande, ó. Bem grande mesmo. Ela tá parecendo um lilás. Mas não. É um rosa. É um rosa pink. Mas na câmera tá parecendo um lilás. E ela é de dois litros. Bem grande. Aí tem rosa, azul, verde e laranja. E tem esse outro modelo aqui, ó. Tem esse modelo aqui também. E virando pra cá, tem esse joguinho aqui de... E uma canequinha, uma colher e um prato. Uma madeira também. Tem esse chocalho aqui, ó. Pra vocês que tem criança. Nessa parte aqui tem mais jarra. Ó. Espremedor de fazer suco. Tem... Eu tô afim de um bichinho desse aqui, ó. Esse rodo. Só que eu não tô encontrando o rosa. Só tem... Isso aqui, né. Só tem roxo, preto e verde. Ó, gente. Tem esse daqui também, ó. Vem essa caixa de lápis de cera. E vem esses desenhos aqui. Aí tá dizendo aqui que vem oito folhas com desenho. É bom a gente que tem criança. Gabi adora pintar. Ela tá aprendendo agora a pintar. É bom pra... Enquanto você tá fazendo alguma coisa. Agora tem que ter cuidado. Porque minha casa tá toda arriscada. Gabi acabou com a caixinha dessa aqui, ó. Ela arriscou a casa todinha. Eu tenho que pintar esse ano a casa. E tem chupeta também, gente. Tem chupeta. Tem... Tem mamadeira. Tem esses quitezinhos aqui, ó. Com dois. Vem duas chupetas. Com três reais e cinquenta. Tá rolando a pena, né. Tem aqui também mais copo com cano. E mais uma revistinha aqui pra colorir. Tem esses quebra-cabeça aqui, ó. Esquebra-cabeça aqui. Como Gabi tem dois anos e não tá na idade ainda, ela não vai saber. Porque ela tem vários desenhos desse quebra-cabeça aqui. Agora aqui, gente. Nessa parte aqui de trás tem escorredor. Tem bacia. Tem balde. Tem esse... Eu não sei como é que eu chamo não é isso aqui. Deixa eu ver se tem dizendo aqui. Tem isso aqui, gente. Pra colocar a planta. Ele é bem grande, ó. Ele é enorme. Três reais e cinquenta. Tá valendo a pena, viu, gente. Ele é bem grande. Tem balde. Tem cesto. Tem roupa suja. Cesto nosso, cesto de lixo. Tem esses escorredor. Tem até essas vasilhinhas aqui, ó. Pra cachorro. Pra colocar água. Olha que lindo esse aqui. Eu não posso ver essas coisas rosas, gente. Olha aqui, ó. Rosinha. Eu só não levo porque eu já tenho. E meu é de alumínio. Aí também só levar. Só porque é rosa, né. Pra não estar acumulando coisa rosa em casa. Aí eu tô levando um... Eu só tô comprando firmamento só o necessário. Aí, gente. O que eu tenho essas vasilhinhas aqui, ó. Isso aqui é tão bom, gente. Pra colocar o sacolé. Quando você tá fazendo. Eu coloco água. E vou... Quando eu vou amarrar no sacolé, eu já vou colocando essas vasilhas. Eu tenho três dessas. A minha é bem grande. Vou colocar aqui. Pronto. Aí virando aqui. Eu já vou vir aqui pra outro lado da loja. Aqui, ó. Agora, uma coisa que eu fiquei admirada, gente. É isso aqui, ó. 36 prendedores de roupa por R$3,50. Eu acho que tá valendo muito a pena. Porque quando a gente vai comprar no mercadinho, né. É R$2,12. Lá onde eu compro. E esse daqui tá bom. R$3,50. Dizem 36 unidades, ó. Eu achei ótimo. Porque vem muito a quantidade. A quantidade... Pela quantidade eu preço também. E é de madeira. Eu gosto de prendedor de madeira. Não sei vocês, né. Não sei quem eu gosto. Ó, e pra vocês que não gostam do prendedor de madeira. Tem esse daqui também, ó, gente. De plástico. Ele tem tipo uma borboletinha aqui de cima, sabe. Não sei se tá dando pra vocês verem. Mas ele é bem bonitinho também. Agora ele vem menos. Deixa eu... Tem só essa cor. Mas tem esse outro modelo aqui, ó. Esse outro modelo. E tem esse daqui também. Tem essa bacia aqui. Aquela não é pequena. Ela é grande. Só que ela é quadrada. Ela não é redonda. Tá ótimo o preço. Ó, gente. Aqui é só balde. É balde. Tá vendo? Tem uma infinidade aqui de balde. E bacia. Aqui é balde. Bacia é pra cá. Tem funil também. Aqueles bem grandão. E tem essas floreiras aqui, né. Essas caqueiras. Mais bacia. Bacia. Tá muito bom, gente. O preço dessas bacias aqui. Você pode comprar até pra bater bolo, ó. R$3,50. Tá valendo muito a pena. Olha aqui. Essa parte de cá tem ferramenta. Tem esses varalzinhos aqui, ó. É bem pequenininho. É bom pra colocar cuequinha e calcinha de bebê. Tem cabide também. Vindo pra cá tem escova. Escova de dente com... Deixa eu ver aqui. Com a tampa de time. Eu sou péssima em time. Eu não sei nem que time é esse aqui. Tem esse aqui, ó. Esse outro aqui. Ó, gente. Essa régua aqui, ela é bem diferente, ó. Eu vou levar uma pra Adriele porque ela dobra. Ela é tipo uma borracha. E não quebra. Aí pra criança tá bom, né. Que ela leva na bolsa e não corre o risco de... De partir no meio. Eu vou levar. Eu nunca fiz isso não dessa aqui, não. Ó. Eu vou levar uma dessa pra Adriele. Tem essas tintaguachas aqui também, ó, gente. Seis. Vem seis unidades. Tem massinha de modelar. Também. Com doze... Doze unidades. Nessa época aqui, já tá chegando em dezembro, já vai... Na loja já vai aparecendo essas cordas de material escolar. E vindo pra cá, tem essas pochetezinhas, esses porta-moedas aqui. Que é bem útil, né. Esse aqui, ó. E grande também, ó. Pra bater um celular aqui. Tem essas forminhas aqui de picolé também, ó. Vem quatro unidades. Próxima vez que eu vim aqui, eu vou levar uma dessa. Porque sempre quando a gente faz um sacolá e gourmet, sempre sobra, gente. Aí eu sempre faço os pequenininhos. Aí, ao invés de eu colocar no saque, eu vou colocar nessas forminhas aqui, ó. Eu acho bem útil também. Principalmente a gente que tem friso, né. Aí nunca se perde. Tem esse outro modelo aqui, bem bonitinho, ó, gente. Com cabo de borboleta. Esse daqui é... Vem duas unidades, mas é o mesmo valor. R$3,50. Tem saboneteira também, ó. Aqui ainda, essa aqui, ó. Nessa parte aqui tem essas colheres de pau. E tem bastante, viu. Tem pequena, tem média. E tem essa aqui, gente. Bem grande. Deixa eu pegar ela aqui. Pra gente que bate bola. Ó, bem grande ela. Tá vendo? Maior do que a palma da minha mãe. E aqui eles estão reabastecendo a loja. Eu creio que vai chegar bastante coisa. Agora, ó, no Natal. Ó, peneira. Tem peneira aqui, ó. Tem jogo de peneira. Tem esse espelador aqui. Espeladorzinho. Deixa eu colocar esse aqui. Tá me atrapalhando. Tem esse amassador aqui de água, gente. Também. Ele é bem grande. Eu tinha um desse. E tem um desenho de abacaxi. Ó, vocês que perguntam onde foi. Foi aqui nessa loja, gente. E ele não é pequeno, não. Ele é grande. Eu levei quatro. Mapeiro, colorau, alho e sal. Eu coloquei nos quadros. E tem assim também. É com desenho de abacaxi. Pra vocês que gostam de amarelo. É como eu tô agora trocando tudo pra o rosa. Eu só enxergo agora o rosa. Aí vocês que gostam, gente. O amarelo tá aqui, ó. Tem assim. Tem esses pequenininhos aqui, ó. Eu achei lindo esse daqui. R$3,50. Eu achei lindo por causa do desenho. Aí vocês que tão assim que nem eu. Trocando a cozinha pras coisas rosas. Aí vale a pena vocês dar uma passadinha com o rosa. E isso aí daqui também, ó. Você se chama liculeira. Licoleira. Sei lá, ó. Tem assim, redondo. Ela bem redoninha. Tá linda. Eu acho que serve mais pra decoração, né? Ela bem pequenininha. E tem esse outro modelo aqui, ó. Opa. Deixa eu deixar aqui. Vou quebrar. Esse daqui, como tá lendo também. Esse quadrado. É pequenininho. Eu acho que serve também pra colocar o pezinho, gente. Que não sei. Tá lendo o prásticozinho. E não é de plástico, não, tá, gente? Ele é de vidro. Não é plástico. Aí nessa parte aqui tem essas coisinhas assim de vidro. São de garrafinha aqui. Um panudo. E aqui também. Tá assim. Ele é assim, ó. Tem esse puxadorzinho aqui. Essa alcinha. Aí tem na cor vermelho, azul, verde. E esse amarelo aqui que tá lindo. E tem esse daqui. Esse aqui na parte de cima aqui. Deixa eu pegar um pouquinho pra mostrar pra vocês. Olha só. Olha só. Esse daqui remita tipo uma... Estipão de sereia, assim. Mas tá bem lindo também. Eu gostei mais desse aqui, ó. Tem uma alcinha. Ó, gente. E tem esse daqui também. Ela é bem diferente, ó. Ele vem tipo com uma rolha em cima dele. Aí se eu... Eu compraria isso aqui. Eu faria um vaso, gente. Eu não usaria como um... Uma garrafinha, não. Não sei a finalidade disso aqui. Mas eu... Eu colocaria... Fazia ele em vaso. Colocaria flores aqui. Aquelas... Aquelas pedrinhas coloridas. E fazia um arranjo de flor. Ele é bem bonitinho. Ó, e desse pote rosa aqui que eu mostrei. Tem mais dele aqui, ó. Tá vendo? Tem bastante dele. Isso aqui, ó. Agora é esse daqui, gente. Ele tá bem... Bem diferente, ó. E tá lindo também. Você pode comprar e usar a imaginação em fazer de vaso também. Ele tem tipo umas bolinhas nele. Tá lindo, né? Vamos fazer assim pra vocês verem. Aqui é só o pinto. Tem esse de banheirinha aqui que eu achei linda. O banheirinho de bonequinha. Eu lembro que a minha irmã a gente tinha uma dessa. Eu lembro quando a gente era criança. Se levar uma dessa pra Gabi. Gabi vai ficar o dia todinho dando banho na boneca. Ela já dá com as minhas vasilhas. Imagina com uma banheirinha dessa. Bom, gente. Nessa parte aqui é mais xícara. Olha essa daqui como tá linda. Ela já vem com um pirizinho. É bem pequenininha. Olha que linda o detalhe dela. Tipo um cristal. Aí tá aqui, ó. Tem um kitzinho de pires com a xícara. Aí você compra e faz o joguinho. Pode colocar também no cantinho do café. Depois que eu terminar de comprar as coisas rosas da cozinha. Aí eu vou montar um cantinho do café. Aí eu vou comprar aqui, gente. Essa xícara aqui. Vai ficar bem arrumadinho. O cantinho. Tem assim. Esse modelo aqui. E tem esse outro aqui. Que também tá lindo, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Esse outro modelo aqui, ó. Que também tá muito bonito. Que esse daqui, ó. Olha esse. Ó, nesse lado de cá tem mais vasilha de plástico. Essa vasilha é com tampa. Aqui é o que não falta. Essas vasilhas. Tem esses kitzinhos aqui, ó, gente. É três. Tá valendo a pena o preço. Três potezinhos desse por R$3,50. E aqui em cima tem mais caixa. Vocês que vão participar de Amigo Secreto. Essa daqui tá bem grande, ó. Mas vale a pena comprar uma caixa dessa. Fica até diferente o presente. Valores do presente que você vai dar. Tem essa aqui. A estampadinha tem lisa também. Tem muita caixa aqui, tá, gente? Tem esse daqui também, ó. Agora esse aqui é menorzinho. São quatro. Vem um kitzinho com quatro. Aí tem esse azul. Não sei se é azul ou se é verde. Vermelho e branco. Tem aqui mais, aqui embaixo. E esse daqui é maiorzinho. Esse daqui é bem maior. Aí vem duas. Duas unidades. Por R$3,50. Tá valendo a pena, ó. Olha essa parte aqui. Já é quadro. Tem quadro. Tem... Isso aqui. Como tá lindo esse. E tem essas taças aqui também, ó, gente. Que tá linda também, ó. Tem esses copos. Esses copos que ele é bem grande. Ó. Eu vou pegar um pra você ver o tamanho dele. É pequeno não. É grande. Ele é tipo aqueles copos de pichê que ele é bem grande. E tem esse detalhe aqui na ponta que faz toda a diferença nele, né? Fica parecendo um... Imitando um cristal. Bem lindo esse daqui. Ó. Aqui tem mais modelo de copo. Tem muitas opções aqui de copo, gente. Vocês que tá precisando de copo agora pro final de ano. E não são pequenos não. É grande. Não é aqueles pequenininhos não. Então... Ó o fundo dele lá. Bem grosso, ó. E aqui tem esses... Esses bols aqui, ó. Aí ele tem verde. Tem azul. É. Verde, azul e branco. Aqui embaixo. Tem esses quadrinhos aqui, ó, gente. Vocês que vão fazer festa nesse tema aqui, Paris. Ó. Coloca a foto da criança e já tem a torre aqui do lado. E tem assim também, ó. Tem as letrinhas. Você pode montar o nome do seu filho. Ó. E esse aqui. Ó. Tem ele nessa cor também. Tem rosa. E vermelho. E tem esse outro aqui. Deixa eu ver. Esse daqui, ó. Que tem o nome aqui em cima. Esses quadros vazados. Fica o nome família. Tá lindo esse aqui. Ó, gente. Tem essas latinhas aqui também, ó. Você pode colocar uma joia aqui. Fazer tipo uma caixinha de presente. Essa aqui é de alumínio. Mas tem de plástico também, gente. Ó como ela é linda. O tamanho dela é a palma da minha mão. E fica um presente bem diferente, ó. Ou você pode comprar e colocar brinco. Aqueles brinquinhos pequenininhos com as tarraxas. Pra não perder. Aqui, ó. Tem bastante. Olha isso aqui como tá linda. Deixa eu pegar aqui. Ó. Já fica o tipo assim. Uma caixinha do presente, hein. Você vai dar. Com um presente pequeno, vale a pena comprar uma embalagem dessa aqui, ó. E essas garrafinhas aqui. Aqui não pode faltar, né, gente. Em todas as lojas de preço único tem essas garrafinhas. E tem bastante desenho dela. E elas são grandes. Não são pequenas. Não. Tem vários temas. Aqui tem mais. Tem prato também. Tem esses pratos de vidro. E esses pratos aqui é tão bom, gente. Dessa marca aqui, ó. Essa marca aqui, Duralex. Eu gosto de comprar essa marca. E por R$3,50, gente. Tá valendo a pena. Ele não é raso, ó. Também ele não é aquele prato fundinho. É um prato normal. Eu gosto dessa marca. Ó. Tem assim. Tem ele assim desse modelo. E tem assim também, ó. Ele liso. Liso não. Ele tem um detalhe de flores aqui no fundo. E tem essa... Esse detalhe aqui. Nos lados dele. Bem lindinho esse daqui, ó. Dá pra vocês verem melhor aqui. Tá vendo, gente? Ele é todo trabalhado nas florzinhas. E de lado tem esse detalhe. Então, gente. Esse foi o nosso vídeo aqui na loja. A menina das utilidades. É isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Lembrando que essa loja não é em prazeres, tá, gente? Aqui, fiquem afogadas. Fica aqui, ao lado da Narciso. Que fica aqui na Avenida do Largo da Paz. Tem errada não, gente. Vem de Recife. Pode descer aqui, ó. Nessa parada aqui da igreja. Tem a igreja católica e tem a Compesa aqui. 'te eu lábio isso aqui no caralho. Tá bom? Obrigado.